Agora chega mais que ele já tá aqui com a gente. Feliz ano novo! Tudo bem, querido? Muito bom você estar aqui nesse começo de ano já. Ah, muito bom te encontrar sempre. O nosso papo é sempre uma delícia, o pessoal em casa também adora. Passou bem o fim de ano? Passei bem. Que bom, que bom. Preservando, né? É, bem contido, mas passei bem. Diferente de todos os outros, né? Sim, sim. Inédito como foi o ano de 2020. Agora, o que não é inédito, o que não é novidade, infelizmente, é esse assunto que a gente vai tratar aqui. Eu confesso que cada vez que eu vejo imagens dessa situação, que eu leio as notícias, parece que eu morro um pouco por dentro. É um assunto que me deixa particularmente triste de ver o que a humanidade tá fazendo com a própria casa. E aí a gente escolheu hoje o assunto dos oceanos pra conversar com o Tomás, extremamente consciente, inclusive educador ambiental, ajuda as pessoas a entender o que a gente tá fazendo com o planeta, pra ver se a gente abre um pouco os ouvidos pra esse assunto, o que é de extrema urgência que a gente resolva de uma vez por todas, né, Tomás? Imagino que você, como biólogo, educador ambiental, também deva sentir uma profunda tristeza cada vez que você vê a nossa realidade. Com certeza. Literalmente, a gente acaba morrendo um pouquinho por dentro, né? Literalmente. Porque os microplásticos, que são resultado da decomposição de grande parte desses resíduos, a gente cada vez mais tá comprovado que estamos ingerindo eles na nossa água mineral, que vem no galão, na nossa cerveja, em peixes que nós comemos, né? Crustáceos, mariscos, etc. Então, realmente, a gente tá morrendo um pouquinho por dentro quando a gente vê essas situações catastróficas, né, geradas pela falta de consciência humana. Exatamente. E é aquela lei universal, né? O mal que a gente faz, ele volta. Isso aí é, cara, é batata em todas as situações. E aí a gente tem aqui dados, por isso que eu até pedi pro Mati pegar o telefone aqui, que na pauta tem uns dados que, assim, cai o queixo, né? Cai o queixo, os números relacionados a essa tragédia, essa catástrofe, que é essa quantidade de plástico absurda no oceano. Cerca de 8 milhões de toneladas de plástico entram anualmente nos nossos oceanos. Imagina isso em volume. 8 milhões de toneladas de plástico, tá? Atualmente, 90% das aves marinhas possuem fragmentos de plástico no estômago. 90%. Sim. Até 2050, teremos mais plástico que peixes nos oceanos. E isso é uma estimativa que eu acho que tem grande chance dela ser ainda encurtada. Dependendo, né? Porque a população tá aumentando. Exatamente. O consumo aumenta. É uma tristeza. E aí, como você falou, todo mundo acaba sendo prejudicado, né? Da menor das vidas que tá ali no oceano até as maiores, né, Tomás? Exatamente. Até porque o plástico, ele entra na cadeia alimentar através de diversos níveis, né? Então, às vezes a ave marinha come, às vezes o peixe come, às vezes bactérias microscópicas, o fitoplâncton ali pode estar contaminado. E entra nessa cadeia alimentar de uma forma que, como você disse, 90% das aves marinhas, por exemplo, já estão contaminadas. E 2 milhões de aves marinhas morrem ao redor do mundo todos os anos por conta da ingestão de plástico. Quer dizer, além das causas naturais que já acontecem, já existem na cadeia alimentar, enfim... Exato, exato. Existe essa ação humana responsável por esse número gigantesco. Sim. E eu sei que é bem complicado da gente encarar isso com outros olhos que não sejam esse, né, de desesperança, né, de até medo do futuro. Sim. Mas é claro que a gente tem que lembrar que, apesar desses dados alarmantes, isso vai mudar, só vai depender de nós mudar. Assim como a gente causou o problema, a gente tem força pra reverter, né? A gente não tá tranquilo, tipo... Mas eu sou contra também esses alarmismos, pânico, né? Mas a gente tem que fazer muita coisa. Porque, afinal de contas, os números não estão diminuindo, né? Não, não estão diminuindo. E cada coisa nova que a gente implanta, por exemplo, esse ano, a gente teve um... No começo do ano a gente sentiu um fôlego, né? De ver que o céu tava mais limpo, menos carro na rua, as pessoas estavam consumindo menos, etc, etc. A gente sabe que tem questões econômicas envolvidas aí, outras consequências e tal. Mas parece que a natureza deu uma respirada. Por outro lado, os descartáveis usados nessa época agora, por quê? Redes de restaurante, todo mundo teve que se adaptar e colocar tudo descartável. Máscaras, luvas, esses materiais EPIs, muitos deles não estão sendo descartados corretamente também. Estão caindo nos oceanos, não é, Tomás? Exatamente. Putz, se você tiver oportunidade de ir numa praça, no litoral, você vai ver máscara ali jogada, sabe? Sim. Porque as pessoas, elas estão tratando como mais um dos lixos que elas sempre trataram como... Ah, não é mais problema meu. É igual a bituca de cigarro, que é o vice-líder nos resíduos que a gente encontra na costa brasileira, né? 90% é plástico e em segundo lugar são as bitucas de cigarro. É mesmo? É uma coisa que a pessoa, ah, ela terminou de consumir... Pequenininho. Ela fala, ah, é pequenininho, isso aqui já não me serve mais, tá fedendo, né? Joga ali. Fuma, mas depois, ah, não quero isso perto de mim, né? Vou deixar aqui no carro? Não, vai pela janela. Isso virou banal, né? E isso, assim, não é só o povo brasileiro, a gente tem mania de síndrome de vira-lata, que a gente fala, né? Mas eu sei que lá em Paris eles têm problemas seríssimos com a questão das bitucas também, né? Porque acaba... Existe uma glamorização daquele movimento, inclusive, do jogar bituca, né? Hollywood fez isso também, não é? Também tem isso. Como glamorizou o cigarro antes, né? Também glamorizou essa questão de... Esse costume feio. De jogar, né? De se livrar, assim, do lixo. Ah, tô com raiva, joga aí. Ou então, não tem lixo perto, né? A pessoa não sente aquilo como uma responsabilidade dela. Só que é, né? Exato. E todos pagam por conta da irresponsabilidade de alguns. E seria tão bom que a gente passasse a entender o tamanho da nossa responsabilidade com o lixo que a gente mesmo produz, né, Tomás? A gente acha que depois que a gente usou e a gente colocou no lixo, já não é mais nossa responsabilidade. Aí é de alguém, é do poder público, deveria destinar direitinho isso aí, né? A gente tem que também ter a nossa parcela de fiscalização. Será que estão levando mesmo o meu lixo para o lugar certo? Será que o meu condomínio está fazendo direitinho? Exato. É muito fácil você jogar a culpa no poder público, né? Mas a gente tem que lembrar que, primeiro, quem escolhe o poder público somos nós. E, segundo, se a gente não der o nosso exemplo, como é que a gente vai querer cobrar lá em cima, né? Então, essa questão de fazer uma separação, por exemplo, do lixo na própria casa, sabe? Tem gente que nem se preocupa com isso hoje em dia. A gente fala de reciclagem toda hora, chega até a ser eco chato, né? Que é uma coisa que eu luto muito para não ser, porque o eco chato, ele não é ouvido. Ele tenta impor muitas coisas. Sim, ele é rotulado e pronto, deixar do outro lado. Mas essa questão da reciclagem é algo tão simples de fazer, né? É só separar o lixo. E tem muita gente que, como você disse, já usei, não é mais problema meu. Joga tudo no mesmo lugar, o governo que tem que criar alguma atitude, né? E por que a pessoa não entende a importância da ação dela, né? Acho que, às vezes, falta isso também. Você sabe que eu vou só contar uma experiência pessoal muito rápida, assim, para ilustrar o quanto, às vezes, a ação discreta de uma pessoa faz com que você reflita e entenda a sua responsabilidade em cima do lixo. Uma vez eu fui numa pousada, num paraíso que temos aqui no Brasil, Minas Gerais, Vale do Matutu, e o dono da pousada, a Lisa ainda usava fralda nessa época, né? E aí o dono da pousada disse assim, olha, aqui a gente recicla todo o nosso lixo, tá? A gente tem um lugar para onde a gente leva o nosso lixo, recicla. Até repia, porque eles são tão queridos e deixaram um legado tão maravilhoso na nossa vida, assim, eu já reciclava. Mas aí a gente acha assim, porque eu estou na pousada dele, porque eu estou no hotel dele, a responsabilidade sobre o lixo que eu produzo é dele e não minha. Só que não, ele me fez entender de um jeito muito bacana. O lixo orgânico ele colocava tudo ali, os pacus comiam, as aves iam ali num platô que ele colocava ali e servia de alimento para outros animais, etc. E o lixo reciclável, ele é reciclável. Ele falou assim, Regiane, a única coisa que eu não consigo reciclar aqui e dar fim é as fraldas da sua filha. Então eu vou pedir para que você recolha tudo enquanto você estiver aqui, no seu período da estadia com a gente, e no final você vai levar lá no lugar de descarte na cidade. Cara, eu achei que foi incrível, porque ele fez isso de um jeito tão bacana e tão gentil, não me ofendeu absolutamente e me deu uma lição tão legal. E eu acho que isso, assim, trouxe um choque de realidade muito legal. Não é porque eu estou na propriedade do cara que o problema é dele. Ele é nosso, gente, é nossa casa, é nosso planeta. Sim, e ele te cativou, né? Através da experiência maravilhosa que você e sua família tiveram na pousada. Cata a própria água, pega a água da montanha, faz pela limpeza e devolve para a montanha água limpa. Um show. Zero imposição, né? Exatamente. Tudo através do exemplo, através de cativar, através de ciência, né? Consciência também. E consciência, com certeza, também, né? Então tudo isso aliado é o que promove a mudança, de fato, né? Não é simplesmente apontar o dedo. E é interessante que esse ano, mesmo com menos pessoas nas praias, a gente viu cenas assustadoras de lixo, né? Não sei se foi em Ipanema que chegou uma imagem, não sei se eu vi no Twitter. São Conrado, não foi? As garrafas ali na praia, ali nas ondas. É, o tsunami de... São Conrado? Eu acho que foi em São Conrado, pelo que eu vi. Com certeza, né? Meu, é impressionante. Só que eu vou te falar, Rê, isso não é de agora, tá? Isso é recorrente, isso já aconteceu outras vezes e talvez não tenha tido tanta repercussão antes, né? Sim, sim. Porque imagina quantas vezes as pessoas viram isso e trataram como banal. É uma cena desoladora, desoladora. Agora, se de repente você não tá acreditando muito no que a gente tá falando, tem gente que ainda luta contra isso. O negacionismo existe, eu acredito, em todas as situações, né? Da realidade que a gente vive. Então faz assim, ó, digita lá no YouTube, ilhas de plástico. Exatamente. Colocou isso no YouTube, você já vai ter uma noção dessa imagem, inclusive, que a gente printou pra mostrar pra você aí. A gente mostrou, inclusive, no começo da conversa, que o mergulhador, né, embaixo da ilha de plástico, são quilômetros navegando pelos oceanos, né, Tomás? Sim, sim, aí esse material, ele vai ficando com pouca densidade, né, se junta na superfície, então vai agregando cada vez mais lixo que vai se encontrando, vai aumentando, essa ilha passa aí o, se eu não me engano, a extensão do estado de Minas Gerais, Rio e Espírito Santo juntos. Gente, praticamente o sudeste todo. Não, é uma ilha mesmo, é quase um continente de lixo flutuante, né? E o plástico, ele acaba sendo o nosso aliado, digamos assim, porque ele é o que aparece, né, ele é o que boia, ele é o que contamina as aves, ele é o que mostra os resultados mais chocantes ao nosso ver. Mas existem vários outros tipos de lixo, de resíduos que estão na água também, que eles também precisam ser tratados, precisam ser levados aí mais a sério, né? Muitos afundam e a gente não vê, né? É, e o pessoal joga da mesma forma, né? Às vezes restos de pescas, olha aí, restos de rede, né? Muitas coisas, resíduos químicos. No Rio de Janeiro foi, por exemplo, explodido um costão rochoso para que pudessem desovar ali o esgoto num lugar onde a praia não, onde não vissem, sabe? Literalmente maquiaram a poluição. Então isso tem que ser mudado, né? Exatamente. Ó, a Simone está comentando aqui que a poluição com os plásticos, a gente sempre fala muito, mas você está colocando justamente isso agora, viu Simone? O Tomás está dizendo dos outros agentes poluidores, né? Ela está dizendo aqui que tem muitas embalagens poluidoras que a indústria produz, né? A quantidade de embalagens plásticas produzidas é inacreditável. Ela quer saber se existe algum tipo de plano nacional de resíduo sólido que não é cumprido, enfim, que as empresas... ou se de repente esse plano nem existe. Ah, é bem complicado, né? Porque que nem na questão da pandemia, você citou bem as embalagens, por exemplo, né? Muitas embalagens, elas vêm pensadas no custo, não vêm nem com as especificações que deveria ter sobre reciclagem, etc. São perigosas para a nossa saúde. Podem ser. É, muitas vezes plástico tóxico que a pessoa nem é informada, vai esquentar a comida junto com o plástico e está lá se intoxicando sem nem saber, né? Então, assim, é muito complicado você depender da fiscalização quanto a essas questões, porque assim, se fosse de fato uma coisa efetiva, a gente já teria substituído diversas embalagens, como por exemplo, embalagem multicamadas, que é muito difícil de separar. São, tipo, três tipos de plástico diferente, ou plástico com metal plástico, aquelas de salgadinha, por exemplo. Aquela longa vida também. Longa vida, tetrapaque também, que é bem, né? Tem várias coisas que compõem. Então, isso acaba sendo muito caro de reciclar. Então, financeiramente, a gente não existe, não tem muitas pessoas, muitas empresas interessadas em tirar esse lixo, esse resíduo do meio ambiente e reciclá-lo, né? Ao contrário, por exemplo, do alumínio, que é uma realidade mais fácil de reciclar e também é um produto mais caro, que é mais valorizado no mercado da reciclagem. É, a gente está vendo nessas imagens aí o quanto isso é impressionante mesmo, né? Sim. Que a gente vê oceanos mudando de cor, né? A vida marinha morrendo. Olha que judiação, olha essa tartaruga toda enroscada aí nessa rede. Sim, sim. Animais que se deformam e tudo mais, né? É muito triste. Agora, o que tem sido feito? Quais são as soluções que estão sendo apresentadas? Qual é a luz que a gente tem visto no fim do túnel? Eu sei que ela está acontecendo. É isso aí, a gente tem que focar, a gente tem que ser positivista, né? Exatamente. A gente tem que olhar para isso e pensar o que eu posso fazer da minha casa para alterar essa realidade. Porque ficou meu dia. Sem ficar esperando, né? É, as pessoas, elas não sabem, não têm a noção do poder que elas têm, né? Fica sempre, ah, mas vai ser só eu e tal. Não, você tem que fazer e você tem muito poder sobre isso. O que tem sido feito, basicamente, é reciclagem, né? Conscientização, educação ambiental. E muitas pessoas têm se empenhado, principalmente, que é o que eu acho mais efetivo, em formas de coletar esses resíduos em grande escala, né? Então, eu vou ser um pouquinho polêmico agora, mas, por exemplo, o pessoal ouve muito aquela Greta Thunberg, que é uma ativista jovem que ela gosta de apontar o dedo. Tá. Mas ela não apresenta muitas soluções, ao meu ponto de vista. Agora, tem um cara chamado Ryan's Recycling, que é um menininho que ele criou uma empresa gigantesca, provavelmente sem fins lucrativos, até porque é um fim muito nobre, de reciclagem. E esse menino, sim, está fazendo a diferença. Ai, que legal. Para retirar, tem lá os números no site. Depois vocês olham aí, Ryan's Recycling. Tem lá os dados. Eu acredito que ele seja americano ou inglês, mas eu acho que é americano. E, sabe, esse menino, ele está fazendo a diferença e ele não é ouvido. Então, eu acho que a gente tem que ouvir mais pessoas que têm propostas, têm soluções efetivas do que gente colocando para baixo, dizendo que vai tudo acabar, porque dessa forma, as pessoas, elas não estão interessadas. A gente entrega. Elas falam, já está tudo ferrado mesmo, por que é que eu vou me preocupar, por que é que eu vou fazer diferente, né? É a teoria das janelas quebradas. Mas, por que é que eu vou cuidar de um prédio que já está com várias janelas quebradas, né? E existem empresas também tentando limpar, fazer alguma coisa. Existem, existem. A gente vê algumas imagens aí de arrastão, de material, né? Sim, nanotecnologia sendo aplicada nisso. Então, assim, está difícil, como eu disse. Todo mundo tem que fazer a sua parte. É fundamental, senão a gente não vai conseguir. Mas também tem muita gente empenhada, estudando bastante e trabalhando bastante para alterar essa realidade, né? Então, vai depender de todo mundo, mas eu acredito que é possível. E se, de repente, a pessoa não tiver a conscientização necessária pensando nos outros ou pensando nos animais, nas aves, nos animais marinhos que estão morrendo, pense em si. Ou nos filhos. Ou no legado, na família, no que vai acontecer no futuro, com o que tipo de planeta é esse que a gente vai entregar? Sujo, emporcalhado, praias impossíveis de se usar. Uma praça que você não consegue sair para passear com o seu cachorro, com o seu filho, com o seu bebê, porque a cada metro quadrado que você anda, tem lá uma embalagem, uma ráscara, um lixo, sabe? Tudo contaminado, sujo. Exatamente, né? Olha, Tomás, assunto de extrema importância. Com certeza. Você volta pra gente continuar esse papo, né? Ah, com certeza. Estou sempre aqui pra vocês. Exato. Obrigada, meu querido. Obrigado. Um ótimo ano pra você e pra sua família toda, viu? Pra fazer contato com o Tomás. Tomás, tem tantos outros vídeos legais lá no YouTube, com muita concentração ambiental também, pra você ir acompanhando o trabalho dele. O canal no YouTube é o Bicho Paulistano. E eu queria pedir pra vocês seguirem também o Seu Lixo Meu, que é da minha amiga engenheira ambiental. Ela que me orientou, que me ajudou a estudar pra essa pauta, né? Ela tem um trabalho muito legal sobre conscientização também nisso de poluição marinha, etc. Seu Lixo Meu, Mariana Menato, muito obrigado, querida. Ai, parabéns pelo trabalho, já gostei. Adorei o nome, Seu Lixo Meu. É, muito legal. Sacada fantástica. Muito legal. Muito bom. Tomás, querido, obrigada. Até a próxima, viu?